Se você é fã de Lee Min Ho, fica comigo que nesse vídeo eu vou contar um pouco mais sobre a vida desse ídolo coreano. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Gisela, sejam bem-vindos ao canal Kidrama K. E conforme eu falei pra vocês no Instagram, hoje eu estarei estreando um quadro novo no canal que se chama Ídolos da Coreia e a gente vai conhecer um pouco mais sobre a vida de Lee Min Ho. Ele vai estrear o nosso quadro hoje, porque ele é um ator muito queridinho aqui na América, provavelmente se você é uma dorameira raiz, você já se deparou com vários doramas dele e você deve admirar muito o trabalho dele. Mas antes da gente conhecer um pouco mais da vida desse ídolo, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal. No vídeo passado eu pedi pra galera me dar essa força, porque eu tava chegando quase aos 300 inscritos e eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que ajudou, nós já conseguimos passar os 300 inscritos E agora vamos pra nossa próxima meta de 400 inscritos, então eu quero pedir pra você me dar essa ajuda pra eu conseguir bater mais essa meta e também deixa um like nesse vídeo, porque aí o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas, ele entende que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e aí eu consigo bater essa meta mais rápido, beleza? Vamos lá então conhecer um pouquinho mais sobre a vida desse ídolo coreano. Lee Min Ho, ele nasceu em junho de 1987 na província de Dong Jako. Ele tem uma ama mais velha, que é a CEO da sua empresa, a Min Entertainment, e ele se denomina católico. Ele, além de ator, ele é cantor e modelo, mas quando criança, ele queria ser jogador de futebol, ele chegou até a jogar num time juvenil, mas por conta de uma lesão que ele sofreu, ele teve que abandonar a vida de jogador. E de 2003 a 2006, ele começou a ingressar aí no mundo da sétima arte, ele iniciou no dorama Non Stop Five, e logo em seguida ele fez uma participação em Recipe of Love e mais à frente ele protagonizou um dorama junto com a Parque Boyang Secret Campus. Em 2006, Lee, ele sofreu um grave acidente de carro junto com seu amigo, também ator, o Jungle e o Ho, os dois sofreram um acidente trágico, onde apenas os dois foram sobreviventes desse acidente e o Lee, ele ficou muito machucado, ele ficou um bom tempo acamado, vários meses acamado. Ele só retornou aos doramas em 2007 com o dorama McRail Run. E em 2009, Lee, ele viu a sua popularidade decolar após protagonizar o dorama Boys of Your Flowers, que é um grande clássico aí dos doramas, se você é um dorameiro raiz, você provavelmente já se deparou com esse dorama. Ele é um dorama que fez muito sucesso em toda a Ásia. E depois, logo em seguida, ele protagonizou o dorama Personal Taste, ao lado de Son Yejin, que é uma atriz que ele diz que admira muito, ele diz ser um grande fã de Son Yejin. E aí, em 2011, Lee Minho, ele protagonizou o dorama City Hunter, ao lado de Park Min Yang. Esse dorama, ele garantiu fama internacional para o ator. Ele fez muito sucesso em toda a Ásia, principalmente na China, Japão e Filipinas. E ele ficou muito popular nesses países e uma boa parte da Europa também. E aí, em 2013, ele lançou seu primeiro álbum, My Everything. E também, no mesmo ano, ele protagonizou o dorama Herdeiros, ao lado de Park Shin He, que também é uma queridinha dos dorameiros. Aliás, os dois são considerados os atores mais queridos da América. E aí, em 2016, antes de iniciar os serviços militares obrigatórios, Lee Minho protagonizou o dorama A Lenda do Mar Azul. Então, em 2017, ele iniciou seus serviços militares obrigatórios. E ele só voltou em 2020, esse ano, com o dorama Rei Eterno, que fez sucesso em diversos países. Lee, ele já namorou algumas atrizes coreanas, como Park Min Yang, com quem ele protagonizou o City Hunter. Há boatos de que ele teve um romance na vida real com o Park Shin He, com quem ele contracenou em Herdeiros. E também, ele já namorou a atriz e cantora Suzy. Os dois namoraram por mais de dois anos. E eles eram um dos casais mais queridinhos da Coreia. Estava todo mundo torcendo para que os dois ficassem juntos. Mas, em 2018, eles acabaram terminando o namoro. Há boatos de que eles terminaram por que Lee pediu Suzy em casamento. Mas, ela não aceitou por não se sentir preparada para assumir esse compromisso. E também, disseram que o ator teve um romance com Taylor Swift, a cantora americana. Mas, foi desmentido também, porque ele disse que nunca encontrou com ela pessoalmente. E também, falaram recentemente que ele teve um romance com Kim Goi-Yoon. Que ele estava tendo um romance com Kim Goi-Yoon, sua parceria de Senna em Rei Eterno. Mas, foi desmentido pela imprensa dos dois atores. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no meu canal. Me ajude a bater mais essa meta de 400 inscritos. Também, deixe um like, porque isso me ajuda demais. O YouTube, ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Ele ajuda o meu canal a crescer. E comenta aí qual ídolo coreano você gostaria que eu trouxesse aqui. De quem você quer conhecer um pouco mais a vida. E também, me siga lá no Instagram, no arrobaquidramacá. Eu estou sempre postando coisas legais. Indicação de doramas, memes. Estou sempre fazendo enquete com a galera. Vai ser bem legal se você passar por lá. Você vai gostar muito. É isso aí. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.